É pra ele aqui, ó! Aí, eu peguei o carrinho pior, mano. Na moral, velho, meu carrinho não andava e toda hora ficou dando chuchu. Eu falei assim, mano, você tem que me dar uma volta mais depois, hein, mano. Aí, ele falou pra mim falar com o tal de boy, que é o cara do parque. Falei, mano, não sou nem daqui. Eu e o do menino, quando eu faço campeão, eu só tá, ó... Não me dá uma volta de graça. Não, depois o vídeo já traz. So very much! Eu vou indo embora assim! Cuidado! Não me dá uma volta mais pra lá... Nada mais tempo pra até que enfim. Mais por aí que é alguma coisa poderia ser... Não, a coisa melhor! Tenta mal kuidado! Está technicians, né, camp regions, né. Espanso... Pode também eu... E o que é? Uma paninha... sooau... Pô, ih, o que é a tona barrua? Amém. Amém. O que é isso, cara? Ei, Paulo! Para chegar para cá? Você falou para mim, Paulo Coelho! Sá, Fá, Fá! Fá, Fá! Fá, Fá! Fá, Fá, Fá! Você trabalha aqui? Não, nem moro aqui, eu moro no Yasuo. Ah, é porque eu ia precisar de uma boca e tudo isso aqui dentro. É porque eu ia precisar de uma boca e tudo isso aqui dentro. Primeiro, eu dou ideia no cara que vem cá pro público. Sim, cá pro público. E aí, beleza? Tinha as meninas ali pedindo pra colocar o Edu Ribeiro aí. Edu Ribeiro? Edu Ribeiro. Ô, Grant, sabe algum lugar que tem banheiro aqui que dá pra usar banheiro? Vai lá na frente, tem os banheiros móveis lá. Ô, Gi! Vai, 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 vai. Lá na frente, falou que tem os banheiros móveis. Lá na frente, lá. Esperar o palco soltar. Oi? Esperar o palco. É uma coceira, mano. Tá foda, mano. Não passei pomada nem nada. Eu quero ir lá em casa, mano. Que? Meu pantal? Quero ver aqui. Tá foda, Dude. Tá ardendo, mano. Eu quero depois. Calma, calma, calma. Caiu, não. Eu não sei o Kiko, não. Eu achei o Kiko, não. Vai dar tudo certo. O que é isso? 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 Foi para o SPA? Você foi para o SPA? Operou de estômago? Isso mesmo! Nem falar mais, hein? Oh! Ah, não, nem sei quem é as minhas. Ela que é a minha, a outra que não deixou. Vai passando a minha. Aí você fala para a outra, eu não estou chamando você, eu estou chamando ela. Você vai passar na TV? Ei, lá nós puxamos um R. Filma nós dois puxando o R. Vai lá. Vamos lá. Vai lá. Vai levar mesmo? Cuidado com a rua aí, ó. Fica para a rua, caralho. O moleque tem que ficar para a rua, mano. Ó, dá um RL aqui, ó. Cadê o outro? Vamos lá, se feia aí. Bom dia. Bom morro! 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 Bom morro!